Olá, minhas amadas irmãs, queridas, quero deixar com vocês nesse momento uma palavra que nos fala sobre obediência, sobre tempo, sobre modo, que está aqui no livro de Eclesiastes 8, no versículo 5. Aqui no versículo 5 de Eclesiastes 8, está escrito Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Nessa palavra, fala que quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. É uma coisa muito forte, porque nós vivemos num mundo de muitas dificuldades. Mas o que nós devemos entender aqui, da parte de Deus, é que quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós vivemos em obediência, nós podemos desfrutar de uma vida com Deus, estamos com lutas com adversidades, mas sabendo que o Senhor está conosco e que nós vamos vencer essas adversidades. Mas quando nós desobedecemos a palavra, quando nós desobedecemos a Deus, nós vamos trazer para a nossa vida muito embaraço e sofrimento. Mas o contrário aqui da palavra de Deus, que está dizendo que tudo o que nós devemos fazer é guardar. O contrário de toda desobediência é obedecer, é a obediência a Deus, porque aqui fala que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O tempo, irmão, é algo interessante, porque nós temos que esperar o tempo, nós temos sonhos, temos desejos, mas às vezes não é a hora. Nós oramos, clamamos a Deus, pedimos algo a Deus, mas temos que esperar. Porque Deus, a nossa vivência, a nossa convivência com Deus, as nossas experiências com Deus, vai trazer para a nossa vida esse discernimento. Discernimento do momento certo, o tempo e o modo. É o tempo, é a hora, Senhor, é agora? O modo como fazer. Porque Deus, o Espírito de Deus que está sobre nós, Ele é quem traz o discernimento para a nossa vida. Porque através do discernimento de espírito, nós adquirimos essa sabedoria ao longo da nossa caminhada. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, têm uma gama imensa de conhecimento adquirida nas faculdades, nas universidades, nas graduações, mas ela não tem sabedoria, ela não tem discernimento. Porque somente através de Deus, através da palavra do Senhor, é que nós adquirimos esse discernimento. É que nós adquirimos, minhas amadas irmãs, esse coração sábio, esse coração que sabe esperar em Deus. Uma coisa que traz muitas consequências para a vida de uma pessoa, é aquela pessoa que não quer esperar. Ela age precipitadamente, ela toma atitudes precipitadas. Então, aquilo que ela vem fazendo, vem almejando, se torna mais difícil. Por quê? Porque quando agimos precipitadamente, aí vem as consequências. E quando nós temos que consertar os nossos erros, as consequências dos nossos erros, dá mais trabalho. Então, um coração sábio, ele discernirá o tempo e o modo, minhas amadas irmãs. Às vezes você quer casar, quer namorar, mas você deve perguntar, esse é o tempo? É essa pessoa realmente com quem eu devo namorar, com quem eu devo me casar? É essa casa que eu tenho que comprar, Senhor? Essa viagem que eu vou fazer? Tudo nós devemos apresentar a Deus. Mas devemos saber o tempo e o modo, o tempo, a hora de fazermos e como fazermos. E só através de uma vida com Deus, minhas amadas irmãs, é que nós vamos adquirir esse discernimento. É que nós vamos adquirir esse coração sábio para nos guiar. Porque o nosso homem interior, o nosso ser interior, recriado através da palavra, através da nossa vida, do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, ele é alimentado através da palavra de Deus, através de tudo que o Espírito Santo é para nós. Não nos falta nada, querida. Mas às vezes nós não temos, porque não buscamos. Nós temos o tempo e nós temos o modo. Nós temos a hora e nós temos como fazer. Mas às vezes nós temos preguiça de buscar. Às vezes nós estamos acomodados numa vidinha bem pacata ali, uma vidinha bem vazia, uma vidinha bem distante, vivendo aquela vida que, ah, está tudo bem, eu quero, mas na verdade nós devemos buscar, almejar esse discernimento, essa sabedoria para fazermos as coisas acontecer no tempo, na hora certa, e como devemos fazer. Eu creio, minhas amadas irmãs, que em Deus, na palavra, juntamente ali com o Espírito de Deus, trazendo sobre nós o discernimento, a sabedoria, o entendimento de tudo aquilo que Ele tem para nós, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, fazer as coisas, aquilo que é bom para nós, aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos conseguir, minhas amadas, fazer tudo no tempo certo e do modo certo. Deus abençoe, minhas amadas. Até a próxima, em nome de Jesus.